existem por aí, que é muito difundido para as pessoas, opa, peraí que não é bem assim esse caminho, né, Bé? Isso mesmo, vamos desmistificar alguns mitos, né? Aham. Então, para a gente começar, eu quero que você fale o que são esses mitos na relação que acaba prejudicando na construção de um relacionamento saudável. Então, Muda, esses mitos, eles são construídos através desse movimento social todo que a gente vive, né? Então, aquilo que a gente vai escutando dos nossos pais, sobre relacionamento, né, do nosso entorno, da nossa família, aquela questão do príncipe encantado, né, que vem nas historinhas infantis, aí vem a escola trazendo algumas questões, e aí depois, novela, filme. Então, eles vão criando uma ideia de um relacionamento e isso vai sendo internalizado na nossa cabeça. O problema é que a maioria desses mitos não condiz com a verdade, com a realidade de um relacionamento. E aí, as pessoas que ficam presas a esses mitos, o que acontece? Elas sofrem muito mais. Porque na hora que chega a vida real, não acontece como elas tinham imaginado, como elas tinham criado aquela expectativa, como elas tinham visto lá na novela. E aí, o que acontece? Muita frustração e mais dificuldade de lidar com os conflitos e com tudo que é um relacionamento, né? Porque um relacionamento não é esse mar de rosas que se pinta por aí. Exige muita coisa que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, a gente precisa ter esses cuidados justamente para não ficar fantasiando e depois acabar se frustrando. E, Dé, com relação a isso também existe aquela questão das crenças limitantes que entra muito nos relacionamentos. Como que a gente pode lidar com isso? Também, elas entram nesse movimento de que, assim, a crença limitante é aquilo que nos impede de viver verdadeiramente, levemente algo, né? Então, é uma crença, um pensamento, um sentimento que está ali nos impedindo de seguir mais leve. Sabe que a coisa flua, assim? Você sente que aquela coisa que não vai, está meio travado, está meio truncado, né? Ou que coisas negativas acontecem repetidamente. Ah, nunca dá certo no relacionamento. Ah, eu só... eu tenho o dedo podre, né? Isso são crenças limitantes e as pessoas, elas ficam alimentando essas crenças por conta de tudo que elas ficam vendo, ouvindo, tudo que internaliza e não toma consciência, né? E quando a gente entende que não é isso, que os nossos pensamentos, eles não são todos verdadeiros. A gente precisa aprender a desconfiar daquilo que a gente pensa, né? Porque 98% da nossa mente, mais de 90%, alguns falam 98, 95, é inconsciente. Então, são coisas que simplesmente estão na nossa cabeça e que a gente vai tocando o barco no automático e não para para pensar, sabe? Para questionar, falar, nossa, mas será que é isso mesmo que acontece? E aí, quando a gente para, quando a gente começa a questionar e a gente aumenta a consciência, a gente vai quebrando essas crenças limitantes que estão impedindo a gente de ter uma relação saudável, que é o que todo mundo busca, mas nem todo mundo consegue. Isso também impacta na questão dos resultados, né, Dé? Porque daí a pessoa não toma consciência e fica, nossa, mas isso repetiu de novo, isso aconteceu de novo, e fica naquela coisa, parece que está andando em círculo, né? Isso aí, não sai daquele redimuninho, né? E aí, o que acontece? O resultado não muda, por quê? Porque a pessoa, ela está só vendo essa crença. Ela não está conseguindo olhar para o que pode estar ao redor e mais, se responsabilizar. É aquilo que a gente já falou naquela matéria do eu adulto, né? Acionar o eu adulto. Então, assim, se eu estou vendo que, nossa, um relacionamento não deu certo, outro não deu certo, eu vou continuar reclamando e falando, nossa, eu não nasci para ter relacionamento? Ou eu vou ter uma análise mais adulta e falar, não, peraí, o que que eu preciso mudar aqui para que o resultado do próximo relacionamento seja melhor? Porque as pessoas, Núbia, elas têm uma tendência a jogar a culpa no outro, né? Então, não deu certo porque não sei o quê, porque ele lá não me queria, não deu certo aqui porque, ah, eu recebi um modelo ruim de relacionamento dos meus pais e estou repetindo. Não, o que veio até aqui, ok, a gente não vai mudar, tem que aceitar como foi, mas e daqui para frente, onde é que eu tenho que me posicionar melhor? Que comportamentos que eu tenho que ter nesse relacionamento para que o resultado desse próximo seja diferente dos anteriores? Por isso que eu digo que relacionamento é coisa de gente grande, né? Não dá para brincar de casinha, é coisa séria, a gente tem que realmente estar consciente, tem que estar o tempo todo nos percebendo, nos ajustando para poder chegar em uma relação saudável. Então, nessa questão, então, dos mitos, né? Comentando para a gente sobre a tal da alma gêmea, que é tanto falada de fundida, é um mito isso, né? É um mito. A alma gêmea ficou bonita na música, né? Então, vamos deixar para a música, para as novelas, mas esse mito, ele faz com que a gente fique buscando uma única pessoa no mundo que só aquela pessoa vai dar certo, né? Então, o indivíduo, ele entra num movimento incessante de busca. E aí, o que acontece? Tá, agora eu achei que essa é a minha alma gêmea. Pronto, então, tô feita, né? Pro resto da vida, isso aí. Aí, começam os perrengues do relacionamento. Ah, não, não é minha alma gêmea. Pronto, vai para uma próxima busca. Aí, o que acontece? Essa pessoa, ela pula de relacionamento em relacionamento porque nunca vai chegar a alma gêmea, né? Nunca vai chegar esse encaixe perfeito, né? Essa pessoa mágica, esse príncipe encantado. Não vai. E aí, ela não consegue se conectar com o relacionamento real que ela tem porque ela fica numa busca incessante, uma busca que não tem fim por essa alma gêmea. Então, tem que ter muito cuidado. Não tem a alma gêmea, né? Existem... A gente pode se dar bem com inúmeras pessoas. Porque existem muitas pessoas nesse mundo, né? Então, a nossa fase de vida, ela também vai determinar muito dos nossos relacionamentos. Por exemplo, hoje, eu posso dar certo com o fulano e, enfim, vivemos um relacionamento bom por tanto tempo, mas que chegou num ponto que não deu mais, né? Que nós, enquanto seres, nós começamos a mudar porque a ideia é que a gente vai evoluindo com o tempo e aí fomos mudando e a relação não acompanhou a nossa mudança individual. E aí, o que acontece? Vai desconectando. Ai, desconectou. E aí, é porque não era minha alma gêmea? É porque não foi bom? É porque não deu certo? Não. Porque desconectou. E aí, eu vou para uma nova fase da minha vida e aparece uma nova pessoa certa para esta fase. Então, se a gente entende assim, né? Que são momentos de vida, que existem pessoas para cada momento e que a gente pode ser feliz, sim, em relacionamentos diferentes, fica bem mais fácil da gente se conectar com a pessoa que a gente está do que ficar imaginando que ainda vai vir a alma gêmea, vai aparecer na minha porta. E daí, sobre outra questão também do amor à primeira vista. Ai, eu olhei, você é meu príncipe, amei, meu amor aqui e tal. Isso também é um mito, né? O amor à primeira vista também acontece muito nos filmes, né? Aquela coisa assim que você está andando de repente, meu Deus, e a estrela, aquela coisa toda, né? E aí, o que é isso, na verdade? É amor? Não, é paixão. A paixão, sim. A paixão, ela é instantânea, né? A paixão é aquela coisa da atração física, da atração sexual, né? Daquele encanto que você vê na pessoa. E aí, o mundo para na paixão, realmente, né? As coisas estão acontecendo ali e você está só naquele olhar com aquela pessoa. E aí, você já imagina uma vida com essa pessoa, né? Então, se a gente entende que isso acontece na fase da paixão, mas que a paixão, ela tem um prazo de validade, que a paixão vai acabar ali entre um ano e meio, dois anos, né? O que as pesquisas mostram, porque a paixão, ela é um evento químico que acontece no nosso cérebro, né? São vários hormônios neurotransmissores que são, que vão sendo derramados no nosso cérebro e vão gerando alguns comportamentos. Então, um desses comportamentos é a idealização do parceiro na paixão. Então, a gente acha que tudo é lindo durante a paixão. Por isso que cria-se toda essa fantasia, né? Aí, vai vendo que passou um ano e meio, dois, essa paixão, ela vai diminuindo. E aí, essa pessoa deixou de ser o amor da sua vida? Não! Agora vai começar a ser construído o amor verdadeiramente, né? Então, tem que sair da paixão para se construir o amor, porque o amor é uma construção. A paixão, ela é um fenômeno químico, fisiológico que acontece no nosso corpo. O amor é uma construção consciente, tá? É uma escolha diária amar uma pessoa. Não é assim, eu acordo amando, porque, né, a gente vai entrar num outro mito, não existe o amor à pessoa perfeita. Então, eu escolho amar essa pessoa. E aí, se eu acho que eu tenho que me manter nesse fogo dessa paixão aí, que tudo é lindo, acabou é porque acabou o amor? Aí, eu também vou ficar pulando de relacionamento em relacionamento e nada vai estar bom para mim, né? É aquela coisa, peraí que tem alguma coisa de errado, né, gente? Quem nunca teve aquela sensação, ai, o amor à primeira vista, né, Dé? Quem nunca! Sempre acontece, mas é aquela coisa de você, que nem a Débora falou para a gente, tomar essa consciência, peraí, fazer essa construção e ver realmente o que se encaixa ali no momento da vida, né? Naquele momento. E sabe o que é interessante? Eu vejo vários pacientes que já estão numa idade mais amadurecida, né? E depois dos seus 35, 40, né, já passaram por alguns relacionamentos, estão sozinhas, e elas falam assim, ai, Débora, mas eu não estou sentindo aquela coisa, sabe? Aquela coisa que se chama paixão. Então, então acho que não é para ser, calma, porque nem sempre essa paixão vai ser tão intensa, vai ser essa coisa, essas borboletas no estômago, esse negócio de você só pensar na pessoa, isso é muito do adolescente, né? Não significa que a paixão que você viveu lá com 15, 16, 18 anos, tem que ser a mesma intensidade, a mesma forma de paixão de você com os 40, até porque com 40 você já tem uma maturidade, você já aprendeu, então você não vai juntar a paixão, que é esse evento químico, com o deslumbre, né? Com toda essa fantasia da adolescência, de que você vai encontrar o príncipe, de que vai ser feliz para sempre, né? Então é o quê? É uma paixão mais amadurecida. Então sim, se você sentiu alguma coisa, mas não foi toda aquela coisa toda, né? Aquele fogo. Espera para ver, dá uma chance. Quem sabe ali realmente esteja alguém bacana para você investir, e quem sabe o amor seja construído nessa fase da sua vida com essa pessoa. E falando em amor, sobre aquela questão, então, Débora, do amor perfeito, que vai ser tudo a mil maravilhas, de mundo encantado, de princesa, de filme... Peraí, né? Não dá, né? Para começar, porque nós somos seres humanos e nenhum ser humano é perfeito, né? A gente até tenta. A gente tenta. Mas quanto mais a gente tenta, mais a gente sofre nessa busca da perfeição, né? Então, não existem essas pessoas perfeitas. E aí, eu quero alguém com o encaixe perfeito. Alguém que vai vir e vai, ó, encaixar certinho ele em tudo. Nos gostos, né? Naquilo que a gente faz, nos ideais de vida, nos projetos. Ai, vai encaixar tudo, né? Eu sempre brinco com os meus pacientes que o nome disso que se encaixa, essas pecinhas que se encaixam perfeitamente, é Lego. Não é relacionamento, porque não tem como, né? Isso acontecer. E aí, quando a pessoa acha que, não, eu só posso dar certo, só é a pessoa certa, aquela que encaixar em tudo, que combinar em tudo comigo, eu não vou parar em nenhum relacionamento. Por quê? Tirando, passando da fase da paixão, os defeitos começam a aparecer, e todo mundo tem, as manias e as chatices começam a aparecer, e aí, isso eu acho que tem que ser perfeita. E junta isso, né? Vão pensando na cabeça de vocês. Quantos mitos desses vocês ainda carregam, né? Eu acho que tem que ter um encaixe perfeito, a gente tem que combinar em tudo, né? Ah, então só porque ele não gosta de rock e eu amo, ai, não vai dar certo. Ah, é porque ele é de uma religião sudor, ai, não vai dar certo. Tá, aí tá passando a paixão, já não é amor à primeira vista. Não é minha alma gêmea, então não vai dar certo com esse relacionamento. E aí, a pessoa não começa a investir, né? E aprender que, como não existe a pessoa perfeita e não existe o relacionamento perfeito, eu tenho que aprender a lidar com os defeitos da outra pessoa. Eu tenho que aprender a tolerar as chatices da outra pessoa. Não tem como a gente viver num relacionamento amoroso, conjugal, sem a gente ter respeito, tolerância e flexibilidade. Não dá, tá? Aí, né, vocês vão perguntar, ai, mas aí, até que ponto que a gente tem que flexibilizar? Até que ponto que a gente tem que ceder? Até o ponto em que a gente entenda que aquilo não está ferindo o nosso amor próprio, a nossa autoestima, ou seja, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa dignidade. Então, entra mais uma pauta que a gente sempre fala aqui, né, no meu tal do amor próprio. Quando a gente sabe aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz bem, quando a gente sabe os nossos limites, o que a gente faz? A gente consegue entender o que é que nesse relacionamento não gosto tanto, mas eu posso tolerar porque não está me ferindo, ou não, aqui chegou num limite meu da minha dignidade e eu não vou continuar nesse relacionamento, né? Por quê? Porque está me fazendo mais mal do que bem. Agora, que você vai ter que lidar com muita chatice, vai ter que lidar. Vai ter que lidar com a frustração, vai ter que lidar com o mau humor do outro, né? Porque uma coisa é a gente amar quando tudo está bem. Outra coisa é a gente amar quando a pessoa acorda de mau humor, quando alguém está doente, quando o outro está passando por uma crise financeira, ou uma crise existencial. A gente tem que lidar com todas essas sombras da outra pessoa, com os monstrinhos da outra pessoa, né? Então, exige bastante exercício, exige bastante maturidade, né? Bastante consciência e sempre se fazendo essa pergunta. Até que ponto eu posso tolerar isso? Sabendo que eu tenho que ter um nível, e não é um nível pequeno, não, é um nível razoável de tolerância e de flexibilidade para que esse relacionamento possa dar certo, né? Para que possa realmente ser uma relação saudável. Lembrando, né, Nubia, que o diálogo é o que vai ajustar isso, né? Fundamental, né, Nubia? Sempre. E até nessa questão que a gente estava falando, entra muito na parte do amor romântico. As pessoas acham que sempre tem que ser aquela coisa romântica, aquela coisa intensa. Não é bem assim, não. Tem muitos altos e baixos, né? Exatamente, né? Essa ideia do amor romântico é que amor é sempre lindo, né? É que um relacionamento em que tem amor, um relacionamento que é saudável, é um relacionamento que é bom o tempo todo, que é leve, que está todo mundo acordando, sorrindo todo dia, feliz e demonstrando amor em todas as linguagens, né? E não, relacionamento saudável não é bom o tempo todo, justamente pelas diferenças de cada pessoa, justamente pelo dia a dia de cada pessoa, pelos desafios que cada um de nós vai vivendo na vida fora do relacionamento e que vão afetar diretamente o relacionamento, né? A qualidade. Então, se você tem essa ideia de que relacionamento saudável tem que ser bom o tempo todo, você também não vai ficar em nenhum relacionamento. Porque, sim, no relacionamento saudável existem as discussões, existem as brigas, sim, existem. Mas qual que é a diferença? A diferença é que essas pessoas, elas vão em busca da solução. Elas vão lidar com o conflito. Elas não vão deixar uma briga se estender até chegar numa violência psicológica, numa violência verbal ou numa violência física, né? Elas sabem o limite. Então, assim, a gente vai discordar em muitas coisas mesmo, mas a gente vai aprender a conversar para chegar em pontos de equilíbrio, em pontos de ajustes. Então, é o como lidar com as diferenças, como lidar com os desafios e com esses altos e baixos do relacionamento que vai ter em todo relacionamento. Às vezes, as pessoas me perguntam, né? Nossa, Débora, você é psicóloga, fala de relacionamento, seu casamento é perfeito. Eu falei, só que não, né? Só que não, por quê? Porque a gente tem os nossos desafios também. A única coisa é que, como eu sei de tudo isso, eu vou colocar em prática as coisas que eu sei. Então, conversa é o que vai ter muito. Olha, não estou gostando disso, fiquei chateada com tal coisa que você fez, né? Vamos sentar, vamos conversar, estou incomodada com tal coisa. Ou, por exemplo, estou passando por uma fase difícil, estou bem estressada, eu sei que, sem querer, eu vou descontar, já vi que eu descontei em você, né? Já vi que eu fui grosseira com você, enfim, está ruim aqui para mim, me desculpa, está uma fase difícil, eu só peço que você me compreenda, né? Me dá um tempo, não leva para o lado pessoal, porque está punk mesmo. Estou tentando lidar com os meus conflitos aqui, mas não estou conseguindo, tá? Então, quando você explica para o outro o que está se passando com você, você já não deixa o relacionamento ser contaminado, entende? E aí o outro sabe o que é, porque senão, imagina, né? Você leva uma patada do nada, você fala, pô, o que eu fiz agora? Poxa vida, né? O que foi que eu fiz? O que ela está bloqueando comigo agora? Qual foi dessa vez? E não, na verdade, nem é com você, é uma questão individual. Mas aí, de novo, o diálogo como fundamental, né? E daí vai surgindo também aquelas pequenas mágoas que depois vai juntando, vai juntando, fica gigantesca, né? Sim, sim, porque daí você não fala, né? Aí tudo que você não fala fica guardado. E uma hora vem. Uma hora vem naquela discussão. Aí a gente está aqui, teve um pequeno desentendimento, né? Ah, olha, os casais, eles discutem por coisas muito pequenas, tá? Hoje mesmo atendi um casal e aí qual que era, qual que foi o que deu gatilho para a briga da semana? Se o mamão fica na geladeira, não fica na geladeira. Por quê? Ou, né, o homem pensa que é para conservar a fruta, mas a mulher não gosta de comer a fruta gelada. Então, ali foi um gatilho. Mas é por causa do mamão realmente? Não. É porque eles já estão num terreno de...